Domingo é especial no SBT, nove da manhã, com poder sobrenatural, a sua missão, fazer justiça, Weight Blade, a guerreira imortal. Dez horas, este homem tem um dom, ele vê o passado e o futuro, o vivente. Onze da manhã, todo herói tem um disfarce, combate o mal e desafia inimigos poderosos. Lois e Clark, as novas aventuras do Superman. O domingo é especial no SBT. O domingo é especial no SBT.